Empreender vai além de criar o próprio negócio. Um ecossistema de inovação é o ambiente ideal para o desenvolvimento de empresas e ideias capazes de impactar a sociedade positivamente. A trilha Unipan de Empreendedorismo, TEIA, oferece suporte à comunidade geral e acadêmica nas áreas de empreendedorismo e inovação. Isso se torna possível por meio de quatro importantes atores. O Núcleo de Inovação Tecnológica, Âncora. O Centro de Empreendedorismo e Aceleração de Negócios, Oceano. O FabLab e a Farol, Incubadora de Empresas. E assim nasce o empreendedorismo no Unipan. Começando com a comunidade, por meio de eventos de dinamização, como maratonas de negócio, submarino, meetups e através do projeto Integrador PI Intercursos. Com o objetivo de introduzir conceitos próprios do meio empreendedor e estimular o trabalho em equipe. Sempre buscando a transformação tecnológica, econômica e social. Posteriormente, as ideias desenvolvidas podem ser aceleradas por meio do oceano, que tem como objetivo validar os modelos de negócio no mercado, conseguir investidores e transformar as ideias em negócios economicamente viáveis. O FabLab é o grande responsável por materializar e dar vida às ideias trabalhadas no âmbito do Unipan. E para iluminar ainda mais o caminho desses navegantes, a Farol Incubadora recebe os produtos ou serviços já validados pelo mercado. Nesse ponto, a Incubadora auxilia as empresas recém-formadas a se desenvolverem e garantir o crescimento empresarial e a permanência no mercado. O Âncora, por sua vez, permeia todo o ecossistema de inovação do Unipan, fornecendo subsídio para a proteção intelectual e a transferência das tecnologias desenvolvidas no centro universitário. Só a educação é capaz de transformar pessoas e para o Unipan, o empreendedorismo e a inovação, aqui representados pela TEIA, são a chave para o crescimento sustentável de Patos de Minas e região. Legenda Adriana Zanotto